Fala pessoal, aqui é o Halmaro trazendo pra vocês mais um vídeo de Rádio Kaka Esse metaverso que vai ainda dar o que falar galera No futuro vai ser um dos melhores metaversos com a parceria com o Elon Musk Com a May Musk, que é a mãe do Elon Musk E com o CZ da Binance galera, ela ainda não entrou na Binance Vai entrar na Binance, vai crescer Vai ser um dos monstros do metaverso do futuro Eu aposto na Rádio Kaka O preço dela no dia de hoje está 0.00198214 centavos de dólar Ela tem um supply de 190 bilhões de moedas E um fornecimento de 432 bilhões de moedas Eu não estou usando o CoinMarketCup hoje Porque aqui no CoinMarketCup a posição dela é 225 Mas eles deixam de atualizar algumas coisas Então eu estou preferindo usar o CoinGecko, está mais confiável Se você investisse hoje 100 dólares, você teria 50 mil hackers 450.454 Vai que ela chega a um dólar São 50 mil dólares, pense bem nisso Mas aí precisa de quanto pessoal? Precisa aumentar a capitalização de mercado Que hoje é de 379 mil Para cortar um zero Teria que ser 3 bilhões de dólares Para cortar dois zeros, 39 bilhões de dólares Entendeu? E assim vai Com esse fornecimento circulante Com o fornecimento circulante de hoje De hoje Eu aposto muito na Rádio Kaka Gosto muito Ela está com 436.488 holders Pessoal, é muita gente É muita gente Tem tido muita atualização da Raka É uma excelente moeda Eu falei no vídeo passado algumas coisas sobre análise gráfica Vou voltar a bater nesse vídeo de novo Um pouquinho mais sobre análise gráfica Passar um pouquinho da técnica para vocês Não teve muita informação nova Muita notícia sobre a Raka Ela continua da mesma forma Em relação às notícias e ao desenvolvimento Então eu vou passar um pouquinho da análise técnica E da análise gráfica para vocês Uma que eu gosto Como vocês sabem Eu gosto de usar A Gate.io Que é a corretora que eu utilizo Pessoal Mas antes da análise Não se esquece de se inscrever no canal Compartilhar Tocar o sininho Dando notificações Dá aquele agrado ao seu amigo Que ajuda Pessoal Que no final tudo vai dar certo E todo dia eu vou trazendo notícias novas para vocês Eu vou começar pelo semanal Pessoal Que eu falei para vocês Que não tinha Reversão de tenência Não sei Se vai confirmar com rompimento acima dos 24 Né Aqui no semanal Eu preferia que ela consolidasse aqui Para depois subir Não tem Não tem confirmação No diário No diário Ela deu Essa pernada de alta Vou aumentar aqui o gráfico Para vocês Fiz essa bandeira aqui Que para mim é uma bandeira de baixa Só que aqui é um suporte também Então quando você segura no suporte Eu vou marcar aqui para vocês Ó Perdeu essa linha de tendência de Perdeu essa linha de tendência de baixo Certo? Aí eu falei para vocês no vídeo anterior Que ou ela poderia vir voltar A testar essa tendência de baixo Se ficasse acima desse candle Ou ela poderia Ou ela pode fazer assim E assim Isso pode ser uma pequena bandeira de alta Certo? Mas vamos analisar mais a fundo Essa região Antes de qualquer outra coisa Mostra aqui para vocês o gráfico Mais uma vez Diminui aqui Puxar daqui Certo? Essa aqui pode ser uma grande bandeira de alta rompida Que aí ele vai entregar o tamanho do mastro Pode fazer um topo duplo Vamos pegar aqui pessoal Diminuir aqui o gráfico agora Olha essa região aqui Essa região É uma região de briga Onde o preço Demora um pouco Para sair dela Sempre fica aqui dentro dela Pum Quando sai Explode Está aqui de novo Mesma região O gráfico pessoal Não mente Eu vou levantar o gráfico um pouquinho mais aqui Só para vocês terem noção O que acontece quando eu aumento o tamanho dele Vou acertar ele agora Vou puxar ele para cá Olha isso Vai fazer outro topo aqui Olha esse topo Pegou esse topo aqui Vê se não Onde parou a moeda Perfeitamente Olha Fundo com fundo Essa região aqui pessoal É uma região de suporte É uma região que o preço fica brigando Para sair daí Quando ele sai O que acontece? Explode Voltou para testar essa região Próximo Quando for Bitcoin der uma ajudada Bitcoin daquela moral Veja bem A gente estava aqui Numa tendência forte de baixa Entrou Numa pequena tendência de alta Olha como Quando perde a tendência de alta O que acontece? Entrou Ponto de compra Bateu na média Pô, perdeu Agora vamos ver para onde é que vai Olha isso aqui pessoal Vocês tem que ter noção Que isso tudo É uma consolidação Aqui É um ponto de venda A linha vermelha é ponto de venda Pessoal E a linha verde Que eu colocar ponto de compra Olha isso pessoal Vê só Canalzinho Perdeu o canalzinho Olha isso pessoal Ponto de compra Comprou Realizou o lucro Para quem gosta de day trade Eu não gosto E agora Está aqui Lateralizando Porque rompeu o canalzinho Pode vir testar aqui o canalzinho de novo Pá Pontinho de compra Claro que nada que eu falo aqui É recomendação de compra Vim no topo aqui Da consolidação Dá um recuo E aqui Sim Explodir Hoje eu estava vendo As análises Dos analistas americanos E alguns outros Alguns dizem que vai chegar Aos 30 mil dólares Outros dizem que daqui Vai lateralizar E vai subir Pessoal Tudo depende do bitcoin Não adianta Tudo depende do bitcoin E o bitcoin Está naquela Fazendo uma bandeira de baixa Bandeira de baixa Teste dos 32 mil dólares Pessoal Vou botar aqui no 4 horas Para vocês verem Olha isso Vê se não tem noção Ponto de compra Bateu na linha Você compra Bateu na linha vermelha Você vende Vê se não faz sentido Para vocês Uma cunha de baixa Uma cunha ascendente Pessoal Perdeu para baixo Perdeu para baixo Bateu no topo da cunha Sinal de venda Pessoal Perdeu a cunha Olha isso Onde é o teste? O suporte Onde é o suporte? Esse fundo 34 mil Pode chegar até os 32 Se você considerar Que aqui é uma região maior 34 mil É uma região de briga Onde o preço vai Pode ficar acumulando aqui Aí você vai ver o que? Em vez de você ver Essa cunha aqui Você vai ver Isso aqui Pessoal Um canal Gigante Que vai ter Um canal Gigante Aqui dentro do bitcoin E aí ele vai mastigar Até ele sair desse canal Então você tem que ter paciência Quem está comprado Espera Quem está comprado Espera Quem quer comprar Está na hora Seja feliz Claro que não é recomendação de compra São estudos da minha cabeça Para você que gostou Essa foi a análise da Rádio Caca Fiquem com Deus Boas compras E até amanhã E fui E aí Amém.